Eu quero apresentar para vocês um filme que está disponível na Netflix, não sei se está também em outras plataformas de streaming, e que se chama Jogo Justo ou Fair Play. Vejam, eu não estou muito preocupado com as qualidades artísticas e cinematográficas do filme, enquanto tal, o que me chamou a atenção dele foi um outro aspecto, que é a sua capacidade de figurar algumas situações que a gente vê ocorrer no dia a dia e às vezes muito próximas de nós. Para explicar o que eu quero dizer, eu preciso narrar minimamente como é que é o núcleo dramático do filme. Então, a ação se inicia, de certa forma, em sentido próprio, com o fato de que há um casal, esse casal trabalha na mesma empresa, no circuito financeiro da cidade de Nova York, é uma empresa de investimentos, portanto, high society total, e a uma certa altura há uma oportunidade de promoção de um dos membros do staff da empresa, e quem é promovida é a garota do casal, e o rapaz que tinha a expectativa de sê-lo, de alguma forma fica, se vê na condição de ter sido superado por ela. Então, é esse fato em si que desencadeia toda a estrutura dramática do filme, e tudo se desenrola em todo o dia. Há coisas muito interessantes, a Rigolhos vivia um romance até que, de certa forma, tórrido, para aqueles filmes do tipo que estão, de exotismo conjugado com violência, atração fatal, por exemplo. Mas, enfim, tinha um relacionamento muito intenso, e a partir dessa promoção, o rapaz vai, de alguma maneira, se afastando, criando uma espécie de uma carapaça, e, em certo momento, por exemplo, fica impotente em uma relação com a garota. Então, o que eu acho que é preciso destacar? A dificuldade que os homens têm de lidar com situações nas quais as mulheres sobressaem mais do que eles. E aqui, tanto nesse sentido, que houve uma promoção, mas também quando existe a condição em que homens são liderados por mulheres. Existe sempre algum nível de resistência, de sentimento de inferioridade, de uma certa anormalidade da situação. Inclusive, está muito presente o garoto do casal, são os dois muito jovens, ele imagina haver uma anormalidade naquela situação. Aquilo não é uma coisa que ele consiga digerir, porque é uma situação que ele julga no seu íntimo aberrante. E, obviamente, à medida que o tempo vai se enrolando, ele projeta toda a agressividade dele na sua companheira. Muito interessante relatar, indicar, que os afetos do garoto ficam absolutamente expostos, afetos em todos os sentidos, raiva, angústia, uma certa natureza depressiva, e o que leva a tomar as ações as mais desatinadas possíveis, como, por exemplo, em uma passagem que ele quebra praticamente o escritório inteiro, no sentido de dizer que ele foi injustiçado. Essa é outra palavra importantíssima nesse tipo de situação, porque, como se imagina haver uma natureza das coisas, quando essa natureza das coisas não segue o seu rito, aquilo que se passa parece uma grande catástrofe, uma injustiça da vida com aquele indivíduo. E, no final das contas, no filme, como nas situações que a vida apresenta, trata-se, muito ao contrário e fundamentalmente, da incompetência para lidar com o fato de que as mulheres estão, ao longo do tempo, aos poucos, com dificuldades, com limitações, diga-se, de passagem, adquirindo uma condição diferente daquela que lhe reservava a estrutura patriarcal. Toda ela moldada numa família tradicional em que os papéis de gênero estão definidos e cada mulher, fundamentalmente, é a condição de matriz reprodutora e pessoa que zela, administra a casa e cuida da prole. A gente andou, 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 mas, no final das contas, nessas situações limite, quando a mulher rompe, em particular, esse tipo de condição, em particular, superando o homem, as angústias, os afetos dessa quase que traição vem à tona e vem à tona com um grau de emoção, de violência bastante significativo, que é o que se passa no filme. Outra coisa que eu acho muito importante é que a garota do casal, ela acende, passa a liderar equipes no escritório e tem que conviver com o clube do bolinho. Ela, na verdade, é a única mulher nesse time de líderes que tem a empresa e ela tem que jogar as regras daquele jogo. e, a certa altura, ela paga para ver, joga de fato, vai a uma casa em que há street teas e coisas dessa natureza, se traveste, de certa forma, ou se veste, melhor dizendo, de um homem, e joga o jogo dos garotos, o que causa uma certa estupefação pela capacidade dela de, enfim, de se equivaler a eles, muito embora, ao fim, isso tudo tem um certo gosto amargo porque esse ambiente revela haver uma enorme misoginia ali latente e que também é temporal, de certa forma. Ela é aceita e rejeitada ao mesmo tempo, como me parece ser a condição mais habitual em situações dessa espécie. Para concluir a minha avaliação do filme Fair Play, o João Justo, reafirmo que não pretendia entender ou tratar da qualidade cinematográfica, artística do filme em si mesmo, mas apontar para o fato de que ele figura, ilustra situações que a gente vive atualmente e que, pelo fato de figurar muito bem isso, nos dá a oportunidade de uma espécie de lado de fora da situação avaliar que tipo de papel cada qual joga neste jogo. E eu quero me incluir nisso de certa forma, não estou dizendo aqui que eu sou melhor que a média dos homens, muito pelo contrário, mas acho que é importante dizer que a gente acaba vendo exposto à luz do dia a nossa incapacidade, a nossa incompetência e de certa forma a nossa covardia para lidar com essa situação que é a situação que me parece que vai se confirmar ao longo do tempo vai se afigurar cada vez mais comum que as mulheres assumam os papéis, as posições que, evidentemente, elas têm a condição de fazê-lo porque, com toda certeza, tudo que nos contaram sobre as impossibilidades das mulheres em liderar ambientes como os corporativos, políticos e afins, são rigorosamente um bando de mentiras e farsas para encobrir o nosso desejo masculino de ter um domínio total sobre os ambientes de natureza pública. e aí o